Fala galera, sejam muito bem-vindos do Zornote, e no vídeo de hoje tem assunto polêmico, pois é, o lançamento de Nilo e Sino, que tá dando o que falar na comunidade, porque quem tá vendo o pessoal do beta, ou até server privado aí, fazendo uns testes com os personagens, o pessoal tá meio assim, não sabe muito bem o que fazer. Então eu vim aqui contar pra vocês, será que o lançamento desses personagens são flopados? Será que significa que eles são ruins? Eu vou contar aqui tudo pra vocês sobre a minha, humilde, opinião. E aí, o lançamento deles vai ser flopado? Vai. Isso quer dizer que os personagens que vão ser lançados são ruins? Não. E será que você deve pegar esse personagem aí, se você tiver afim de pegar Nilo ou Sino? Vai depender de muita coisa. Vai responder não, puta! Então eu vou... Olha que bonito, começou a chover o bagulho e subiu água ali, não sabia que era assim não, olha. Nossa, fugi. Pra variar, temos aí mais dois novos personagens pra entrar na lista de lançamentos mal feitos do jogo. Mas não quer dizer que eles são ruins, quer dizer que não era o momento certo deles estarem chegando. Kokomi e Aeimiko então são craques nisso, na verdade. Você tem que pegar esses personagens no primeiro dia quando o banner deles for lançado? A resposta é provavelmente não. Mas isso não quer dizer que você não deve pegar esses personagens Anilo ou Sino no banner de lançamento. Mas vale a pena você segurar aquela ansiedade por alguns dias, nem que seja um, dois dias, porque tem algo que pode ser vazado que vai dar muita informação pra gente. Eu não gosto de falar leaks. Eu, inclusive, não falo especificamente de leaks aqui no canal. Porque se a Royaverse quiser dar um 3 strike de uma vez no meu canal, ela consegue e meu canal cai e acabou o canal, né? Então, eu não vou falar de leaks especificamente, mas eu vou dizer porque é importante a gente estar bem ligado no próximo leak que pode vazar aí, que seria o kit da Kusanali. O que acontece assim é o seguinte, meus queridos. Tanto Anilo quanto Sino fazem parte das reações novas aí dentro. E tudo dá a entender que é uma proposta de personagens DPS. Anilo, no caso, pra reações boom, que se não me engano é florescimento. E o Sino em Aggravate, que eu não faço ideia qual é o nome em português, mas eu vou procurar e qualquer coisa eu deixo aí na telinha. Então, o que acontece? O lançamento, tanto da Anilo quanto do Sino, não tem um cenário, digamos, positivo pra eles por várias razões. Como, por exemplo, suportes que sejam adequados pra aparente função e kit aí que eles têm. Também existe uma questão que a gente não sabe se a Anilo vai ter um set específico pra ela, ou se ela vai ter que usar alguma mistura e combinação de sets que já existem. A gente não sabe se o viajante Dendro e a Collie vão dar conta aí dos personagens que estão chegando e a resposta é provavelmente não. Então, assim, é uma situação muito delicada para lançamento de DPS, porque a gente não tem times, digamos assim, adequados pra usar eles. E se existem esses times, já que a gente pode usar, nós não sabemos quais são, porque é tudo tão novo ainda pra gente sobre reações Dendro, que a gente ainda tá descobrindo muita coisa e até mesmo coisas básicas como de fato essas reações funcionam, não é mesmo? O que que influencia uma coisa e outra pra gente escolher o que que é melhor, o que que é pior, tá entendendo? Se é que proficiência elemental é melhor, se é que a Tark é melhor, a reação bom funciona de um jeito, a reação agorvete funciona de outro jeito. Então, são coisas muito novas pra gente. Então, esses personagens aí, eles estão na lista de subaproveitados no lançamento para variar, não é mesmo? Então, o que que a gente precisa? A gente precisa de suportes que façam esses kits que a gente tá vendo e essas propostas da Nilo e do Sino fazerem mais sentido. O kit do Sino, então, é bem complicado. Eu acho que a gente vai demorar bastante aí pra entender, principalmente se ele tiver atrelado aí algum personagem específico que a gente ainda não tem. Então, o cenário é bem complicado. Então, a Kusanali, ela pode ser esse personagem aí que é a Nilo e o Sino estão precisando pra ela ser suporte desses dois personagens e então esses personagens serem usados de uma forma mais apropriada, digamos assim, porque a gente não tem muitos personagens que deem suporte aí a reações dentro, principalmente RAPDPS que são novos. A gente precisa de suportes, a gente basicamente não tem. E é por isso que eu tô falando pra gente não chegar no primeiro dia de cara e sair usando as nossas preciosas gemas e no banner tanto da Silo quanto da Nilo. Porque dependendo de como for o kit da Kusanali, a gente já pode ter a resposta sobre esses dois personagens de o quão bom ou não eles são. Eu sei que já tem uns kits aí meio vazando da Kusanali, mas é muito duvidoso ainda, não é, não tem absolutamente nada garantido. Então, assim, aguardar alguns dias e especialmente quando esses personagens novos forem lançados vai ser algo sábio de fazer. Se você for uma pessoa que se preocupa muito com o meta, se você for uma pessoa que tá amando aí esses personagens com a Nilo e o sino e quer usar eles da melhor forma possível, tirar proveito, porque senão você vai se frustrar pra caramba no lançamento deles. Eu já tô ligada, mas assim, eu já tô muito, muito ligada que esse cenário é péssimo pra esses dois personagens. Então, o pessoal já tá falando bem mal, tanto do sino quanto da Nilo, porque, enfim, a gente não tem ainda como aproveitar o que eles merecem, vamos dizer assim. Só que aquilo, tem um lado da comunidade que sempre pensa, eu quero um número gigante, um dano gigante na tela e não pensa propriamente em todas as variáveis que o jogo tem, que tem aplicação de dendro, tem o dano dendro, tem o buff dendro, tem, tipo, são coisas que a gente precisa levar em consideração e fazem total diferença nas reações que esses personagens oferecem. Então, esses personagens estão sendo reduzidos a coisas que a gente não sabe analisar, que a gente não sabe o que é melhor e o que é pior. E, mais uma vez, aí esse lado da parte da comunidade faz aquele barulho absurdo, falando que vai ser uma porcaria os personagens, ao invés de fazer uma análise profunda, de fato, e cada um decide, né, mesmo, se quer ou não as coisas. O que que a Kusanali precisa, em teoria, ser pra ela ajudar a Nilo e o sino a serem personagens mais aproveitados nesse lançamento? A maioria, maioria, e eu me incluo nessa maioria, acredita na teoria de que a Kusanali, ela precisa ter um kit que envolva um tipo de buff dendro e, principalmente, relacionado a reações dendro de forma geral. Porque, como são reações muito novas e são muitas de uma vez, então, assim, ela, a tendência que ela seja um personagem muito suporte, que seja voltado unicamente para as reações dendro. Então, se ela chegar e ela for uma healer, não faria muito sentido, porque a gente não está precisando exatamente de um dendro healer. Ela não vai ser a melhor dendro healer, entendeu? A gente precisa, na verdade, de uma aplicação dendro que faça sentido em todas as reações, que a gente possa ser mais flexível, que a gente tenha bônus em cada uma das reações, ou um bônus que ofereça ao time. Então, assim, pensar no cenário de que a Kusanali pode ter um kit de buff em reações dendro é o melhor cenário possível e que faria sentido aí para Nilo e os Sinos serem usados de uma forma mais correta e, assim, não no lançamento ainda desse, porque a Kusanali vai vir depois. Então, a gente tem que estar meio ligado nisso, porque se você quer usar todo o potencial da Nilo e todo o potencial do Sino, você precisa ter em mente que você não vai conseguir fazer isso no lançamento deles. Mas existem muitos poréns, assim, também de tipo, ah, se eu não vou conseguir aproveitar o potencial deles, porque a Kusanali vai ser a personagem que vai ajudar tudo nisso, ou mesmo que não seja ela, que outros personagens ou armas e por aí vai, que vão ajudar a Nilo e o Sino brilharem, digamos assim, tudo isso vai vir depois deles. Então, você precisa decidir. Mesmo você sabendo sobre a situação atual, sobre esse cenário, você está disposto a pegar a Nilo ou pegar o Sino? Além do mais, você está disposto a pegar a Kusanali também, se ela for um personagem chave para esses dois? Você tem gema suficiente? Você tem recursos suficientes para isso? A chance de a gente deixar no banco os nossos queridos personagens Nilo e Sino por um ou dois meses é muito grande. E aí, você está afim de gastar os seus recursos para usar um personagem mais ou menos para você se divertir mesmo, que está tudo bem? Ou você quer usar todo o potencial do personagem? Porque se você quer usar todo o potencial do personagem, não é agora esse momento. Mas assim, de verdade, gente, eu acho que independente dos personagens que forem virem agora, esse cenário não seria favorável de nenhuma forma, porque se fossem ser suportes dentro dos cinco estrelas, por exemplo, vindo agora, a gente não teria DPS focando em reações novas, que é o que é a mais graça agora do jogo. Então, também não faria muito sentido, porque provavelmente os kits desses suportes seriam coisas que a gente não ia compreender também. Então, independente dos personagens que forem vir agora, eu acho que é dar lampança em lançamento de qualquer forma. O que eu estou falando aqui é sobre estratégias para a gente usar e você não se frustrar, ou às vezes até mesmo mudar de ideia e não pegar esses personagens dependendo do que você está disposto a fazer no jogo. Gisele, e o que você vai fazer? Eu, no caso, estou muito, muito tentada a pegar o sino. Gostei muito do estilo de jogo dele. Ele é um badass incrível. Meu Deus, que personagem! E eu acredito que ele tem um grande potencial. Grande questão dele é que ele tem um kit que a gente não consegue desvendar ainda, porque é muito diferente, tem muitas variáveis no kit dele. E eu também acredito que não tem personagem nenhum, praticamente, para dar um suporte real para ele. Então, assim, eu vou pegar o sino, já sabendo de todo esse cenário que ele está metido, e eu vou tentar pegar também a Kusanali, porque independente da Kusanali ser um suporte para ele ou não, eu quero a Kusanali porque ela vai ser meta. Ponto. Então, esse é o cenário. Eu não sei se a Kusanali vai ser, de fato, ideal para o sino ou não, mas eu quero o sino e eu quero a Kusanali, e eu me fudi porque é um banner em seguida do outro e aí é nóis. Eu estou, tipo, me matando para pensar em estratégias e dar tudo certo para eu conseguir pegar esses dois, porque um em seguida do outro... Ai, meu Deus do céu! Então, faça aí as suas contas de gemas, recursos, o que você está disposto a pagar, digamos, e não pagar. Analisem a situação de vocês, se vale a pena para você ou não pegar anelo, ou pegar a sino, ou mesmo com o cenário, ou ainda a mesma cor, comia, aquela coisa e tal. Então, me conta aí e... Vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver. Tchau! Tchau! Tchau!